Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Anikatsu, eu sou o Fernando e hoje o assunto será Fullmetal Alchemy. Você já se perguntou o significado dos símbolos que os irmãos Elki tem? O Edward na capa e o Alfonso no seu braço? Até quando eu assisti o anime, eu achava que era por causa da professora deles que ela tem uma tatuagem desse símbolo. Mas aí, eu comprei esse colar. Aí, onde que eu vou, as pessoas despertam interesse em saber o significado desse colar? E eu não sabia o significado desse colar, na verdade. Eu sabia que era do anime, mas não sabia o significado real. Aí, eu ficava sem saber o que responder para as pessoas. Então, eu fui pesquisar o real significado deles e dei que contar para vocês. Tá calor, mãe? Tá luz aqui? Então, esse símbolo vai muito mais além do que o anime Fullmetal Alchemist. Ele realmente existiu. E uma coisa interessante que eu não sabia, quem existiu também foi um cara chamado Nicolas Flamel. É um nome bem parecido, não é? É isso aí. Em Harry Potter, ele é conhecido como Nicolau Flamel, quem faz a pedra filosofal no primeiro filme da saga. E ele realmente fez a pedra filosofal na vida real. Ou pelo menos que os livros dizem, né? Tem que ficar dando pause com essa furadeira do capiroto? Então, pessoal, esse símbolo é um conjunto de coisas que formam o símbolo. Que é a cruz, a cobra, as asas e a coroa. Cada um simboliza uma coisa. E no final, por sua vez, se tornou o símbolo majestoso de Nicolas Flamel. Como a alquimia é uma ciência, é tudo baseado no que realmente existe. No caso, a serpente significa os metais frios. A cruz simboliza a morte. Já a coroa e as asas significam o poder e liberdade concedidos pela alquimia. Esse símbolo tem vários significados se a gente for procurar a fundo. Mas, resumidamente, significa isso. E esse foi mais um vídeo, pessoal, do canal Anikatos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta e compartilhe nas redes sociais. E assista meu último vídeo, esse aqui, que fala sobre o top 5 das aberturas de animes legendários. Que é bem legal também. Me segue no Twitter, no Instagram, curta a fanpage. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Se tiver mais algum comentário sobre esse símbolo e outros símbolos de Cool Metal Alquimia, comente aqui embaixo também, que vai ser muito interessante para sabendo mais. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá. Tchau. 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 Tchau.